O secretário de infraestrutura, Ismael Medeiros, alegou motivos de ordem pessoal para deixar a secretaria. Na tarde desta quinta-feira, a prefeitura divulgou o nome de Nivaldo Tonelli para comandar a pasta. O secretário Nivaldo Tonelli já estava trabalhando aqui na prefeitura de Tubarão, já atuava também junto à infraestrutura do cargo de gestor de defesa do cidadão e agora assume a secretaria de infraestrutura. E a princípio interinamente, foi a opção aí, o pedido pegou o prefeito um pouco de surpresa, então foi necessária uma solução imediata, ele assume interinamente, nos próximos dias, nas próximas semanas o prefeito vai reavaliar a situação. Essa é a quinta mudança de secretário em quatro secretarias do governo Olavo e Falquete. O prefeito anunciou também a exoneração do controlador-geral Luiz Gonzaga Cardoso. Como Luiz Gonzaga é funcionário de carreira do município, ele continua na prefeitura, mas em outro setor ainda não informado. Segundo Matheus, o cargo de controlador-geral permanece vago devido a outras necessidades de alterações no setor. Vai ser necessário daqui a pouco recompor, até porque a controladoria tem algumas obrigações referentes aos balancetes, aos balanços financeiros e tudo mais. Mas, por enquanto, o cargo vai ficar vago. Obrigado. Obrigado.